Fala galera chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira definida a venda de ingresso para o jogo contra o Flamengo após o Cuiabá o Cruzeiro tem o Flamengo na outra semana na Toca da Raposa 2 é mais um compromisso importante venda de ingresso também para quem quer comparecer na decisão de sábado contra o Cuiabá na Arena Pantanal e mais testes que vem sendo feitos pelo Zé Ricardo pensando na melhor formação para o jogo de sábado Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar aí no joinha você vai curtir o vídeo você que ainda não é inscrito no canal faça a inscrição na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira sempre com o oferecimento de KTO.com na hora de apostar se divertir de palpitar KTO.com utilize o cupom SAMUEL para você ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito e Supermercado BH quinta maior rede supermercado do Brasil tem sempre um pertinho de você Vou começar aqui com duas informações sobre ingressos para sábado Arena Pantanal em Cuiabá a venda de ingressos pelo site do Cuiabá Cuiabá Esporte Clube só acessar lá tem o link para bilheteria digital que o Cuiabá faz a venda 80 reais a inteira 40 reais a meia entrada o torcedor podendo comparecer então é o setor norte da Arena Pantanal em Cuiabá 80 e 40 reais um preço bacana para quem é dali da região comparecer e apoiar o Cruzeiro no sábado diante então do Cuiabá na outra semana o Cruzeiro enfrenta o Flamengo é um jogo numa quinta-feira o horário ruim não é mais tarde né mais cedo então é a volta depois da parada da data FIFA o Cruzeiro joga aí no meio de data FIFA por causa de tudo que já aconteceu e essa partida com Cuiabá foi marcada então para o sábado agora e depois o Cruzeiro tem o Flamengo estreia do Tite no Flamengo e o Cruzeirense podendo comprar ingresso os preços praticados serão os mesmos do duelo contra o América eu nem vou fazer convocação aqui para torcedor porque eu sei que o torcedor sempre que pode ele vem comparecendo então a expectativa aí quem sabe do Cruzeiro ter um bom público mesmo sendo um meio de semana e aquele horário das sete da noite para este duelo contra o Flamengo uma quinta-feira no Mineirão então antes de falarmos sobre mais testes que vem fazendo o Zé Ricardo eu quero trazer aqui as ofertas da semana do nosso supermercado BH Vem aproveitar muita qualidade e variedade no BH pertinho de você no atacado ou no varejo só o BH tem os melhores preços para você economizar de verdade linguiça para churrasco perdigão 13,98 filhazinho de frango seara 13,98 coxinha da asa seara 11,98 mussarela 27,90 Antártica sub-zero 3,48 supermercados BH cada vez mais pertinho de você Beba com moderação É isso supermercado BH quinta maior rede supermercado do Brasil tem sempre um pertinho de você na hora de realizar suas compras passe no supermercado BH Ontem eu trouxe até repercutiu muito um dos testes que o Zé Ricardo fez a informação é que no treinamento de sábado Ele observou o Lucas Oliveira Mas apenas fazendo um teste como que o Oliveira pode se comportar ali naquele setor Definição do time mesmo somente Creio que a partir de quarta, quarta, quinta e sexta O Zé Ricardo, repito, vem observando muito o time que ele pensa em colocar neste duelo contra o Cuiabá Se vai com o centroavante, aí voltaria o Gilberto Se segue ali com o trio ofensivo tendo o Nicão Arthur Gomes e o Wesley Já que o Bruno Rodrigues vai cumprir suspensão neste compromisso Os planos para o Matheus Pereira Uma titularidade já Ou entraria para atuar pelo menos um tempo No segundo tempo do jogo Já que ele vem de um longo período de inatividade Se o Matheus Pereira estivesse atuando normalmente E tivesse parado um tempo Eu não tenho dúvida que ele voltaria como titular Para sábado Agora eu já coloco aí em questão, em debate Não sei com sinceridade Se o Zé Ricardo já vai colocar o Matheus Pereira de cara Porque quando ele estreou no Cruzeiro Ele estava vindo de uma pré-temporada, de um período de férias Então jogou contra o Atlético Paranaense Depois contra o Botafogo, aí veio a lesão Precisa ainda também de ritmo de jogo Mas claro que é um retorno importante Que terá o Zé Ricardo à disposição Ou para começar Ou para entrar no decorrer da partida Pelas informações Na última semana O Zé Ricardo não fez teste Com o time jogando com três zagueiros O teste foi o Oliveira ali como volante Em determinado momento E aí o Zé Ricardo não colocou um trio de zaga Como até muita gente sugeriu Eu até comentei isso aqui Se seria uma possibilidade Mas a princípio isso não deve acontecer No duelo de sábado contra o Cuiabá De qualquer forma é aguardar Tem terça, quarta, quinta e sexta Mais quatro dias ainda Para ele definir o time Que joga lá na Arena Pantanal Eu quero dar um recado agora para você Mês das crianças E nas lojas do Cruzeiro Tem muita novidade Para você Primeiro Sobre esse jogo aí contra o Flamengo Você que quer comparecer Você pode concorrer ao sorteio De um par de ingressos Sabe como? Comprando nas lojas oficiais do Cruzeiro A partir de 200 reais Incluindo produto infantil Você que tem aí Criança em casa Um filho, uma filha Quer comprar? Passe em uma dessas lojas Que estão sendo mostradas aqui Loja do Cruzeiro No Shopping Estação em Venda Nova Partagem Betim Minas Shopping Outlet BH E Shopping Del Rey São as cinco lojas parceiras Aqui do canal Samuel Venance Tem mais Até seis vezes sem juros Desde que a parcela mínima Seja de 100 reais Novidade também Para este mês das crianças E a partir de quinta-feira Dia 12 Tem visita do Raposão Nas lojas oficiais do Cruzeiro Fique de olho No Instagram do Raposão Ou dessas lojas Que eu estou citando aqui Que sempre vai ter lá O horário certo Para você levar o seu filhão A sua filha Para tirar foto E conhecer Raposão E Raposinho É o mês de outubro Muito especial Nas lojas do Cruzeiro Está falado pessoal Um abraço Até a próxima Vão que vá Vão que vá No 수